Saiu uma notícia hoje no Jornal Extra, né, Jornal Extra dizendo o seguinte, Carvalhal dá sinal verde ao Flamengo que programa viagem à Europa para negociar com o Braga. E aí a notícia diz várias coisas aqui e tal, e aí começa assim, Carvalhal diz sim ao Flamengo, ou seja, o Flamengo já procurou Carvalhal e Carvalhal diz sim, segundo o Extra, tá? O técnico do Braga indicou que topa o desafio de trabalhar no Brasil e deixou a negociação a cargo dos clubes. E aí tal, entre outras notícias, diz o contrato é até o meio de 2022, o técnico precisa que haja entendimento sobre a multa recisória para ser liberado em janeiro. O valor é de 2,5 milhões de euros, que dá algo em torno de 16 milhões de reais. A galera chegou a cogitar que era de 10 milhões de euros, 10 milhões de euros, isso, falei certo. Aqui, pelo menos na matéria do eixo, tá dizendo que é de 2,5 milhões de euros, que dá algo em torno de 16 milhões de reais. O Flamengo reflete sobre as opções e já tem claro que é necessário ir à Europa para negociar e estão planejando juntamente Marcos Braz e Bruno Spindel e ir à Europa com a língua presa. A diretoria do Flamengo pensa que pode conseguir um técnico sem custo de multa, mas Carvalhal descarta pagar o valor do próprio bolso, né? Tem treinador que às vezes até paga do próprio bolso, não é no caso do Carvalhal. E aí na própria matéria diz que o Jorge Jesus está distante, né? Voltou ao status de impossível, posição que só ocupava, enfim, falando várias coisas aqui e que hoje o Jorge Jesus praticamente é uma carta fora do baralho. Tem essa notícia do extra, beleza? Essa notícia diz que Carvalhal já disse sim, o Flamengo já abriu negociação, ele topou e tudo mais e que agora o Flamengo tem que ir lá no Braga pagar uma multa de 2,5 milhões, ou seja, a gente também tem aquela negociação, baixa um pouquinho, vamos brincar aí que 1 milhão e meio de euros seria a multa, tá? Vamos brincar com essa brincadeira da negociação para Arapão Doce. Porém, porém, saiu uma outra notícia aí também de uma fonte bacana, que é essa. Eric Faria. Conversei há pouco com um grande repórter da TV portuguesa que me passou o seguinte info sobre Carvalhal. O treinador disse para ele que não teve nenhum, 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 hein, galera? Contato importante com o Flamengo por agora. E que o presidente do Braga revelou que Carvalhal tem interesse na Inglaterra. Aguademos. Duas notícias desencontradas. Uma diz que ele disse sim e que tá só esperando os clubes se acertarem e que a multa não é tão alta assim. E a outra diz que ele não teve nenhum contato importante e que o pensamento dele é de voltar para a Premier League. E aí, Rafa? E aí, filho? Bom, primeiro é o momento da barrigada se flaquecer e brilhar, né, cara? A gente precisa ficar atento porque alguém barrigou e alguém barrigou feio. Porque aí não tem meio termo. segundo a reportagem do Extra, assinada pelo Diogo Dante, do Bigode. Carvalhal disse sim ao Flamengo. Ou seja, entre o Flamengo e Carvalhal tá tudo certo. Basta que haja um acerto entre as diretorias. Eric Faria... Ah, mas só uma observação. O Eric Faria não apurou diretamente essa notícia. Tá ali no tweet que o Bigode leu. Boa, boa. O Eric Faria conversou com um repórter português e esse jornalista apurou que não houve conversa importante. Eu não sei qual é a fonte do Diogo Dantas. Mas a verdade é que, diante disso, cara, fica até difícil comentar e a gente fica perdido. Até porque são duas fontes que eu considero razoáveis. Tanto o Diogo Dantas quanto o Eric Faria. Mas, é... Hoje, eu também tava ouvindo... Eu já falei aqui que eu tava ouvindo o João Guilherme falando ontem, né? O João Guilherme falou essa notícia e ele foi mais longe. Ele disse o seguinte, que essa negociação pode envolver até o Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim iria negociar essa... Essa multa. Porque lá atrás a gente tinha... A gente até falou sobre isso aqui. O Flamengo não quer pagar multa recisória. Faz sentido. Não é uma coisa nem comum pagar multa recisória pra técnico. Mas, por exemplo, o Jorge Jesus, quando foi ao Benfica, houve o pagamento de multa recisória. Isso aí faz parte. Tá lá no contrário. A multa de irreal, que era uma multa de 10 milhões de euros, que era uma multa totalmente fora da realidade, passou a ser uma multa negociável. Porque você diminuir uma multa de 10 milhões de euros pra 1 milhão de euro, é muito difícil. Porque fica um... É, até possível. Mas são valores muito distantes. Agora, você diminuir uma multa de 2 milhões e meio de euros, como o Bigode falou, pra 1 milhão e meio, foi o exemplo que o Bigode deu. E aí eu acho, sim, que se o Flamengo tá convicto de que o Carvalhal é o técnico pra recuperar o Flamengo nessa temporada, eu não vejo como um problema, até pela capacidade financeira do Flamengo, a gente pagar. E lógico, cara, tudo é negociável. A vontade do técnico ajuda muito. Saiu uma notícia hoje que o Carvalhal não vai renovar com Braga, ele não tem intenção de renovar com Braga. Na notícia que eu vi, essa não renovação estaria atrelada ao desejo de... Como? No UOL, né? O UOL, você botou lá no UOL. Isso, isso, boa. Foi no UOL. E estaria ligada a essa vontade dele de vir pro Flamengo. Então eu acho que é o momento do Flamengo tentar abaixar um pouco essa multa recisória, talvez espaçar esse pagamento em suaves prestações, pro Flamengo finalmente ter um técnico. E eu vou te falar, cara, assim, pelos desenrolares, pelo desenrolar do assunto hoje, tá? Ontem eu ouvi uma entrevista do Braz, acho que foi um choque que botou. Eu não levei muita firmeza. Ele falando assim, ah, provavelmente teremos um técnico até o dia 10. Mas eu mesmo comentei aqui, eu falei, olha, mas isso pode ser uma estratégia pra ele não criar pressão nele mesmo. Sim, sim, sim. Ele joga pro dia 10, mas ele já tá em contato com alguém agora e o Flamengo a qualquer momento pode ter um técnico. Eu não gosto tanto, eu gostaria que a comunicação fosse um pouco mais transparente. É um famoso, um dia eu pego essa mulher. Ele não dá dia, não fala quando, um dia eu pego essa mulher. E você não atrai a responsabilidade. Você não faz, por exemplo, o que fez o Renato Gaúcho. Com 200 milhões é fácil. Pelo contrário, você se afasta da resposta. Ó, até o dia 10, provavelmente a gente vai ter um técnico. Mas eu só acho assim, que essa frase do Renato falada no Grêmio foi justamente a estratégia pra trazê-lo ao Flamengo. Depois ele muda a estratégia. Não é? Não, mas é correto. Sim, pra vender o peixe dele é legal. Isso, pra vender o peixe. Só que depois ele tem que sustentar o ônus. É, ou não, e quê? Tem um peixe de 25 centímetros. Ai, que isso, que isso. Aí quando tu sai pra jantar, não, qual é? Tava brincando, porque tava com um lápis grudado, alguma coisa assim e tal, que não sei o quê. Não é nada disso, eu botei uma meia e tal. Aí tu começa já a negociar, não é? É isso, basicamente isso. Então é, cara... É, é uma... Cara, quem é negociador, né, ô Rafa? Que toda hora age sob pressão. Porque o Malmiquel é uma pressão do vice-presidente de futebol. Os caras responsáveis por negociação. Os caras vão tentando artifício. Irrita a torcida? Irrita. Irrita a torcida. Mas é um artifício, tá ligado? Galera, cara, vem essas paradas na minha cabeça. Na hora, galera, foi mal. Mas é isso, é a propaganda enganosa. Você faz a propaganda pra gerar um... Pra gerar um... Pra gerar, pra criar algumas situações. Chega na hora, você obviamente não vai corresponder, você muda o teu discurso, tá ligado? Mas é isso. Vai lá, Rafa, desculpa ter te cortado. Não, foi um ótimo exemplo aqui. Obrigado. Cuidado, galera. Quando vocês forem contar algum tipo de vantagem, você pode ser cobrado por ela. E aí... Mas o Braz fez justamente o contrário. Ele jogou a responsabilidade pra longe dele. Ele falou, ele meio que falou. Ah, não, eu tenho um pouquinho, não vem pra cima de mim. Acho que ele quis dizer isso. Isso aí. E a partir daí, o que vier é lucro. Isso aí. Entendeu? O cara vai sem pressão. O que o Marcos Braz fez foi isso. Eu não achei legal, cara. Como eu falei, eu acho que o Flamengo poderia ter sido honesto. Ó, o Flamengo trabalha com uma data limite. E aí, a não ser que aconteça algo fora dos nossos planos, no dia tal a gente quer ter um técnico. Eu prefiro, acho legal essa comunicação um pouco mais transparente, mas eu entendo a estratégia do Braz. Agora, por tudo que eu tô vendo, eu acho que o Eric Faria barrigou. É isso que eu ia te perguntar. Você tá acreditando em qual lado? É isso que eu ia te perguntar. Quem barrigou? Você quer saber quem barrigou? Quem barrigou? Eric Faria ou Diogo Dantas? Eric Faria. Eu acho que toda movimentação, eu acho que torna mais crível a versão do Diogo Dantas. A não ser que o plano A do Flamengo não seja Carlos Carvalhal e a diretoria viaja semana que vem pra conversar com outra pessoa. É a única possibilidade. É que assim, Rafa, é que assim também, né? Cara, entre nós, os caras estão meio que perdidos também. Mas quando ele joga o nome do ar, isso acontece muito. Isso acontece muito. O cara, por exemplo, vai contratar um jogador, ele vai lá e solta na mídia. Pô, cara, eu tô afim de contratar o Felipe Mello. Soltou na mídia. E ele vê qual é a recepção da diretoria. Você lembra do Atlético Mineiro querendo contratar um ídolo do Cruzeiro? Foi o Thiago Neves. Foi o Thiago Neves. O Atlético Mineiro vai fechar com o Thiago Neves. A recepção foi uma... Os caras foram lá e cancelaram a negociação. Eu acho que acontece muito isso. No Atlético Mineiro, eles ainda chegaram a anunciar. Mas muitas vezes acontece o seguinte. Cara, eu sou do Flamengo. Tô dirigente do Flamengo. Eu tô interessado no Renato Augusto. Dá um exemplo naquela época. Vou soltar na mídia aqui e ver qual é a recepção da galera. Pô, a galera, não! Não tá dando, tá maluco, cara não sei o quê. O cara vai dar uma recuada e não traz. Eu acho que isso acontece também. E eu acho que eles estão vendo a recepção positiva em cima do Carvalhal. Eu, por exemplo, só tenho uma coisa em relação ao Carvalhal negativa. Que é o seguinte. O principal... O principal meta dele em um clube foi chegar em quarto lugar no Campeonato Português. Que é pelo Braga. Inclusive é o clube que ele tá atualmente. Todas as metas do Carvalhal foram pequenas. Ele tava no Estoril... Estoril não, Rio Ave. Ele tava no Rio Ave. A meta dele é chegar em quinto, sexto. Conquistar uma vaga na Liga Europa. Ele tava lá no... Como é que é o nome? Putz, seu time da Inglês. Sheffield. Sheffield. Sheffield United. Sheffield. Sheffield. Era chegar na primeira divisão. Mas nem era obrigação. Era... Vamos batalhar pra chegar na primeira divisão. E batalhar. Ele batalhou. Ele chegou numa final. Com o Swansea. Qual era a meta dele? Não deixar o clube ser rebaixado. Ele chegou no meio do ano. O clube foi rebaixado. A verdade é essa. Mas ele até começou. Fez uma boa temporada. Conseguiu recuperar e tal. Então as metas do Carvalhau são sempre muito baixas. São metas que a gente passar aqui pro futebol brasileiro. São metas de Cuiabá. Ó. Não vai ser rebaixado, hein? Só não seja rebaixado. Ó. Por favor. Só não seja rebaixado. Ah não. Mas a gente vai brigar. Não, não. Eu só quero que você não seja rebaixado. É isso. A meta é essa. Então é a única coisa contra. Mas só voltando rapidamente, Rafa. Tu acha que eles não tão vendo essa recepção? Os caras tão perdidos. Quando você traz um Carvalhau e a torcida toda abraça. E todo mundo já tem algo positivo. Você joga uma responsabilidade em cima de quem também? Do torcedor. Quando você vai contra o torcedor. Eu vou tudo contra o torcedor. Vou trazer o Vilas Boas. E dar errado. Irmão. A torcida vai te matar. Matar não. Vai somar todos os erros que já tem. Vai ficar insustentável. Todo mundo quer trabalhar com tranquilidade, Rafa. Todo mundo quer trabalhar com tranquilidade. Todo mundo quer sentar a sua coisa na cadeira aqui e ficar trabalhando com tranquilidade. Ninguém quer voltar com o olho tremendo. Tem hora que eu fico nervoso lá no hospital. E essa parinha aqui fica tremendo de nervoso, sabe o que é? Vontade de chutar o primeiro pombo que eu vejo na rua. Tanta raiva. Sabe o que é? Acontece. Todo mundo quer trabalhar com tranquilidade. Você acha que esses caras não querem? Então eles querem também. Eu acho que o Carvalhal é assim. Agora sobre essa questão da Premier League. É só você ver. Óbvio, ele tem essa entrada na Premier League. Mas sobre o Flamengo. É só você ver como o Carlos Carvalhal fala do Flamengo. Cara, ele fala do Flamengo como uma parada. E fora que é o seguinte, cara. Todos esses treinadores abaixo do Mourinho, os caras que só têm entrado em Portugal, ou às vezes em Turquia e tal. Esses caras viram o sucesso do Jorge Jesus. O Jorge Jesus hoje é o cara mais bem sucedido da segunda prateleira de Portugal, por conta do Flamengo. Então eu acho que ele está querendo seguir esse exemplo. Ele é um treinador jovem. Ele pode errar. Contrário do Jorge Jesus, que já está no final da carreira, ele pode errar. Eu vou lá para o Flamengo e vou tentar. Se eu tiver o mesmo sucesso do Jorge Jesus, eu não volto para o Benfica. E para ele, voltar para o Benfica é uma boa, sabia? Porque ele nunca provou isso. Se o mínimo de você ter uma boa campanha, você fizer um bom trabalho, um bom trabalho, tá? Um bom trabalho no Flamengo é voltar para um grande clube português. Para ele, já é uma evolução. Porque o máximo que ele treinou foi o Braga. Então eu acho que, cara, para mim também concordo com você. Acho que o Diogo Dantas, juntamente com o All, estão num caminho mais coerente do que a do Eric Faria. O Eric Faria talvez esteja naquele você do contra. Você do contra. Para dar aquela impactada, sabe? Qual é? Todo mundo, ah, não, mano. Caraca. O Fiuk está namorando o fulano. Aí tu vai lá, não, Fiuk não. O Fiuk é gay. Tu vai com um totalmente contrário. Então, ah, não, Fiuk é gay. Todo mundo vai em cima de você. É basicamente isso, tá ligado? O Zona Rubroneira tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. Quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais. Você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles. Tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!